Música Gosto... Como chama? Ah, feijoada. A comida brasileira é muito variada, muito mais variada que a gente pensa e que a gente imagina. Eu amo feijoada, é muito bom. Eu como quase uma vez por semana, tipo, quarta-feira, sábado, que é dia de feijoada. Eu sempre vou lá no patoque, lá na casa, compro e como. Música Eu gosto muito de feijão arrumadinho, carne seca. Eu gosto do tipo de comida. Eu não gosto muito de fritura, mas tudo que tem essas carnes, esse feijão, essas farofas, eu gosto muito. Infelizmente, preparo, demoro dois dias, aí eu sou preguiçosa, que eu não tenho... Não consigo esperar dois dias pra comer ele. Eu quero comer agora. Música 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 Música